O relato dramático do membro da equipe conta como foi o socorro após o ônibus da dupla Conrado e Alexandre Tombar. O produtor Ricardo Ernesto, da equipe de Conrado e Alexandre, revelou detalhes inéditos do acidente, que vitimou fatalmente seis pessoas. Em entrevista ao Jornal Nacional, Ricardo contou que tentou de tudo para socorrer os outros integrantes da equipe. Segundo relatos emocionantes, alguns ocupantes do ônibus ficaram presos embaixo do veículo. O produtor disse que estavam todos dormindo, descansando do show da noite passada. E que ele estava acordando na hora e só escutou um barulho e o motorista gritando, meu Deus, meu Deus. Na hora que ele se deu conta, o produtor, o ônibus já estava arrastando no chão. Abalado, o produtor contou que não teve muito o que fazer. Tentaram socorrer todo mundo, conseguiram tirar quatro ou cinco vítimas que estavam embaixo do ônibus. Infelizmente, os outros, o ônibus caiu em cima, prensou o pessoal e não teve como. Teve que esperar o resgate e erguer o veículo, declarou Ricardo. Eu contemplava essa treta, a vida encolou e o braço apontou. Faleceram no acidente o cantor Alexandro, Weasley Alistair Roberto Novaes, músico, Márcio Alain Aníbal, músico, Giovanni Gabriel Lopes dos Santos, técnico, Roger Aleixo Calcagnoto, músico e Gabriel Fukuda, técnico de luz. O cantor Conrado, cujo nome de batismo é João Vitor Moreira Salles, está em estado grave na unidade de terapia intensiva do Hospital Regional de Registro, em São Paulo. A informação foi revelada na madrugada deste domingo, dia 8. Conrado pode ter que ser submetido a uma cirurgia geral. De acordo com a assessoria, o cantor encontra-se no momento na UTI, em estado grave, mas estável, sendo necessário aguardar a evolução do quadro nas próximas horas.